Fala galera, estamos aí mais uma vez, dessa vez vou trazer para vocês o vídeo da Forza Motorsport 6 Apex é um simulador de corrida né, dificilmente ninguém vai conhecer esse jogo mas vou testar mostrando para vocês o funcionamento do G27 nessa câmera aqui nós estamos vendo o volante e o campo e nessas aqui debaixo os pedais, certo? então vou filmar para vocês o jogo, nós vamos colocar no modo livre aqui vamos selecionar pista, deixa eu ver vou colocar três voltas aqui para não ficar um vídeo muito longo a dificuldade vai estar na média, certo? deixa eu ver o que mais vamos com essa BMW? 235i, ano de 2014 tá legal, vamos lá então o setup do meu computador eu vou deixar na descrição do vídeo eu fiz um vídeo também apresentando todo o setup que eu uso se você não viu ainda, dá uma olhada no canal que ele está aí já aproveito então para deixar, já deixa aquele like nós vamos começar a corrida aqui agora já aproveito, já deixa o like se inscreve no canal se não é inscrito para poder acompanhar as novidades eu vou estar trazendo sempre vídeo para vocês Battlefield, CSGO o Forza e vamos ver o que dá então vamos lá conseguimos, largamos em nona posição deixa esse pessoal todo se bolando opa, já deu uma saída aqui, uma escapada foi mal galera desce vamos ver os desafios porque elas caem para a 13ª posição elas tem que correr até os prejuízos, vamos lá ó, já tem um aqui me esbarrando aqui na lateral, ó ó vou cortar eles para fora frear aqui, totózinho, namãe esse patinho já vai passar no dois tem um golfe e um gênesis na minha frente opa, toma aí ó, para avisar que eu estou aqui, estou chegando estou chegando, estou passando, ó, cortando por dentro, passei dois por dentro vamos embora, vamos lá, aqui vem os próximos, vamos lá, o golfão aqui é a próxima vítima, ó, o golfão é a próxima vítima, se liga só, estou no vácuo, no vácuo, o vacilo dele já passa, tem a BM ali também que vai tomar daqui a pouco, ela já está sentindo, ó, já está sentindo, ó, toma, estou aqui, está escutando barulho, né, o outro invasou, doidão demais, ganhou uma posição, errou a curva, nós ganhamos a posição, ó, ó, estou chegando, estou chegando, ó, toma, toma, distraído, vamos embora ó, freou, vacilou, errado, ultrapassagem perfeita ó, vamos lá e essas duas BM aqui, vamos tomar, vamos tomar, vamos tomar da minha outra BM vamos embora, vamos embora, ó, no totózinho, totózinho totózinho, então de terceiro, ó vamos lá, vamos botar marcha nesse negócio tá reduzida galera, se puder observar os pedais e o trabalho do câmbio, é bem bacana, é bem bacana mesmo ó, tô todo lado, ó tô todo lado, eu vou ter que dar uma criadinha aqui, pra não vazar da curva igual daquela travessa, cortei por fora, ó, tô comendo todo mundo por fora, ó agora você quer que eu vou fazer, ó botei a marcha, eu vou jogar pro lado de dentro dele, ó que isso, parceiro opa, vazei, obrigado por me segurar, senão eu ia vazar longe ó, terceiro já, galera e vamos que vamos pegando todo mundo, ó na manha de terceira já aproveito pra poder puxar, ó poderia ter voltado uma segunda ali, que eu acho que dava, hein ó, vou voltar uma segunda, ó pra ela ficar mais agressiva, ó como não tá chovendo a gente pode voltar uma segunda na curva eu tava jogando numa pista que tava chovendo e toda vez que eu colocava a segunda, eu rodava então eu fiquei com um pouco de medo mas aqui tá seca, então nós vamos lá vamos meter a segunda ó, nós vamos pro meio e pro fora, ó opa, vacilei na troca de marcha ali acontece, acontece, ó na manha, ó na manha, ó vamos pegar o primeiro colocado o primeiro colocado é aquele ali, ó tô chegando, tô chegando ele tá com medo, ele já reparou, ó ele já viu que nós estamos chegando 350z é, né 350z ele já viu e sentiu o ronco nervoso da BM BM Furiosa, ó ele viu ele viu que é o Toretto aqui no comando, ó Veloz Furiosa, opa isso tá saindo de nós, não pode acontecer não nossa, peguei na curva ele é boy de reta é boy de reta, ó ficou com medo, apavorou apavorou, saiu da pista e nós passa nós não perdoa não ficou com medo tá bem, me boladona vacilou, nós passou mesmo, cara perdona, opa, opa eita, eita ai, 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 ai opa, segura não, meu irmão vamos lá, nós estamos na terceira volta já agora é administrar aquela voltinha suave a volta da vitória a galera vacilou ó a galera passando lá eu aqui, ó tipo, liderando liderando vamos lá na manha tranquilidade ó, ó na manha na manha vou botar uma segunda aqui pra nós apavorar opa segura você apavorou opa passei baixo errado vocês viram aí, né escutaram o barulho do jogo vamos lá vamos lá nós estamos abrindo vantagem boa tranquilo tranquilo tranquilinho tá suave acho que na próxima volta eu já posso olha o detalhe da folha vocês estão vendo cara, esse jogo tá incrível o gráfico dele tá perfeito mas como eu tava falando com vocês acho que na próxima eu já posso aumentar o nível tô me sentindo com o bimba riquela se liga se liga galera as assistências estão todas desligadas certo a única que tá é o freio aí ó passamos de boa de boa a única assistência que nós estamos ligados é essa da pista que mostra a freagem mas assistência nenhuma tá ligado tá no modo simulação então é isso espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal